Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 As homossexuais, elas vivem muito no anonimato, saem pouco de casa, elas têm vergonha de si mesmas e têm muito medo, muito medo de que alguém descubra que elas não são mulheres biológicas ou homens biológicos se alguém pedir a documentação. Então, por isso, eu prefiro ficar dentro de casa. As homossexuais são mais resolvidas. Tem algumas que satisfaz de chamar de João ou de Maria, mas para as homossexuais isso é muito delicado. Na saúde, o não respeito à identidade de gênero é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, porque assim, a gente tem muito relato de... Eu fui no serviço onde vocês marcaram o exame, mas me chamaram de João e não levantei. Então, assim, muitas vezes essas pessoas pegam exames que a gente demora um mês para agendar justamente por isso. E outra situação, outro relato frequente, assim, está enxergando uma mulher e faz questão de chamar pelo nome do registro. O não respeito à identidade de gênero é uma coisa que eu acho que, sim, gente, é só uma questão de você, de respeitar e da gente pensar no principal princípio do SUS, humanização, né? Bom, nessa nossa tentativa de garipar serviços de saúde para nos ajudar a atender as pessoas, principalmente em saúde mental, eu ouvi as milhares de respostas e diferentes respostas. Não me sinto preparado, não tenho o que dizer se atender essa população. Ah, eu acho que eu não vou conseguir atender. Ah, a minha religião não permite. Eu acho que sim, eu não sei atender essa população, eu não sei se tem uma questão de preconceito, de medo, e a gente vê o distanciamento dos serviços de saúde. Algumas questões que se apresentam no nosso ambulatório que revelam uma realidade, né? Bom, é a primeira vez que me sinto gente, é a primeira vez que me sinto ouvida, é a primeira vez que me sinto respeitada enquanto pessoa, é a primeira vez que me sinto aceita, é a primeira vez que sinto apoio. Ainda bem que encontrei vocês, não tentava mais viver sem expectativas e sem perspectivas. Quais são as consequências de todas essas coisas que eu pincelhei porque eu precisava ser rápido? Tem muito mais coisa, poderia ficar 20 anos falando aqui sobre o que a gente encontrou lá. Isolamento social, isolamento afetivo, principalmente as transexuais. Desejo de morte, e aqui eu cito, gente, desejo de morte é diferente de ideação suicida. O que se divulga por aí que as pessoas se suicidam, eu diria assim, nossa missão é promover saúde e todas as demoras, todas as estigmatizações, todas as discriminações que morrem em saúde? Acho que não. Então, assim, qual é o nosso papel? 90% das pessoas ouvidas pelo nosso psiquiatra declararam desejo de morte. Por que eu quero morrer? Porque eu não vejo perspectiva, não posso existir, não posso estar na vida, não posso estar no mundo. Eu não aguento mais sobre a discriminação, eu não aguento mais não conseguir emprego. Elas chegam, não, elas participam e eles participam do processo seletivo, vão super bem, tem qualidade do cargo, e aí chegam na hora, ah, meu sucado está frangido, ah, não deu certo, olha, é uma outra pessoa mais qualificada que você. Isso a gente ouve muito. Oi? A gente ouve muito isso. Então, drogadição como uma fuga, para aliviar as suas dores. A agressividade a gente encontra, a gente recebe muita gente com um nível de agressividade altíssimo, e aí assim, já chegam brigando. Mas por que será que elas chegam assim? Porque passaram por vários serviços, por várias situações, e assim, o que a gente faz com isso? A gente tenta apoiar, primeiro dizer que não precisa ser desse jeito a relação, e nem todas as relações precisam ser assim, e a gente tenta cuidar dessa pessoa. Um alto nível, um alto índice de desemprego, e uma coisa que nos preocupa muito, são as complicações com silicone industrial, que na grande maioria das vezes não tem o que fazer. Nós já encaminhamos mais de 300 pessoas com aplicações de silicone industrial para o hospital setor de Diadema, para o hospital estadual de Diadema, que é nosso parceiro. E, em maior ou menor grau, em 10 anos, as pessoas que estão usando silicone industrial vão ter algum tipo de problema. E aí, eu acho que é uma questão, a gente desaconselha o uso, só que, claro, a maioria que chega no nosso serviço já chega com complicação. A automutilação, isso é uma coisa muito frequente. Eu diria para vocês assim, desde a retirada do testículo, a própria estipação do testículo, quanto a tentativa de tirar o peso. A gente tem vários casos lá no ambulatório. Os homens trans têm uma questão, a tentativa de você esconder as características biológicas, da pessoa esconder as características biológicas, faz com que elas se machuquem fisicamente. Então, os homens trans, por exemplo, usam faixas para tentar esconder as mamas, que é o que mais caracteriza o sexo biológico. Chegam, por vezes, a esgarçar o tecido, ou colocam para os lados e apertam essa faixa, dá deficiência de respiração. Tem complicações sérias, seríssimas de pele. Algumas pessoas, algumas mulheres trans, na tentativa de esconder o pênis, usam faixas para o sabiá e colocam o pênis para trás. E não raro, a gente tem bala no post-it por isso, a gente tem infecções por bactérias. Então, assim, se a gente parar para pensar, existe um sofrimento muito grande para poder existir. Por isso que eu digo, a gente precisa de coragem para ser travesti trans. E as pessoas, e os homens trans que têm vagina, uma das dificuldades que a gente tem é fazer com que eles passem dos ginecologistas para fazer os exames do corpo biológico que é feminino. Então, assim, isso é uma luta incansável dentro do ambulatório. Bom, e como ficam as vulnerabilidades? Eu acho que é possível delas serem vencidas, se a gente fortalecer as redes de atendimento. Existe essa possibilidade, sim. E aí eu não posso deixar de falar dos parceiros que nós já temos, não sei se eu estou vendo o horário ou não, mas eu não posso deixar de falar dessas pessoas que estão conosco na luta. O CRD, que eu sempre entrei da diversidade, que foi a nossa mãe nessa história, nos ensinou o Beabá da coisa, o HC, que é a nossa referência para cirurgias, o Hospital Estadual de Diadema, que é a nossa referência para silicone industrial, o Pérola Bairro, que também faz estereotomias, São José do Rio Preto, que tem um ambulatório já montado, semelhante ao nosso, um dos primeiros serviços que a gente visitou, depois fechou, mas foi quem nos inspirou também, quem nos deu os primeiros passos, Piracicato, que tem vias de implantação do ambulatório, Santos, que a gente já começou um blá-blá-blá, uma paquera, uma conversa boa, e serviços do interior que estão desenvolvendo algum tipo de trabalho, ou atendendo em saúde mental, e aí é assim, eu peço desculpas se tem algum que eu não coloquei aqui, mas esse levantamento que eu fiz tem um mês, provavelmente eu tenho nove serviços aqui, porque diariamente a gente consegue pessoas sensíveis. Só que eu chamo a atenção para uma coisa, normalmente a parceria que a gente estabelece com serviços é com uma pessoa, com duas pessoas, e isso fragiliza o serviço, que se aquela pessoa sai de lá, a pessoa travesti e trans não tem mais atendimento naquela unidade. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso e fortalecer essa parceria. E nós temos também parcerias nos estados do Atre, Bahia, Instituto Federal, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte, que fazem uma parte do acompanhamento dos seus estados e vêm para São Paulo para fazer um acompanhamento de hormônio e terapia, por exemplo, que não tem nos estados. Bom, é isso. Bom, é isso. Bom, é isso.